O Plano de Necessidades e Materiais, ou MRP, é uma técnica para higieniciar os estoques de uma fábrica a partir dos conceitos de demanda dependente, estrutura do produto e escalonamento das atividades no tempo. Para elaborar esse plano, você vai precisar das informações sobre as estruturas do produto, A1, A2, A3 e A4, a política de estoques, o lead time de fabricação, o tamanho do lote de peças, componentes e materiais, além de dados atualizados dos níveis de estoque e a política de estoque para cada item. Os dados da estrutura de produtos e demais informações podem ser visualizados na sua tela agora. Visando facilitar o tratamento das informações, utilizamos uma planilha de certa forma muito semelhante ao plano mestre de produção para armazenar e operacionalizar o cálculo dos dados necessários ao controle de estoques para cada material ou componente necessário à composição do produto acabado, conforme mostrado na sequência de quadros que você acompanha na tela. Você vê na tela agora o cálculo das necessidades de materiais para a liberação das ordens de fabricação dos componentes C necessários para a montagem do produto final. Agora você tem o cálculo das necessidades de materiais para a liberação das ordens de fabricação dos componentes B, também necessários à montagem do produto final nas próximas quatro semanas. Você vê a seguir na tela o cálculo das necessidades de materiais para a liberação das ordens de fabricação de peças M, também necessários à montagem do produto final nas próximas quatro semanas. Acompanhe agora o cálculo das necessidades de materiais para a liberação das ordens de fabricação da peça H, também necessário para a montagem do produto final. Agora você vê na tela o cálculo das necessidades de materiais para a liberação das ordens de compra de matéria-prima G, necessária à fabricação do componente C. Da mesma forma, aparece na sua tela agora o cálculo das necessidades de materiais para a liberação das ordens de compra da matéria-prima G, necessária para a fabricação da peça M. Agora, na sua tela, o cálculo das necessidades de materiais para a liberação das ordens de compra da matéria-prima G, necessárias à fabricação da peça H. Uma vez terminado o MRP, você finalizou a fase de planejamento de longo e médio prazo e conforme orienta o seu caderno de estudos, você deve fazer a seguir a programação e controle das ordens de produção através do sequenciamento das ordens de produção liberadas para o chão de fábrica e das ordens de compra liberadas para os fornecedores. Lembre-se que a liberação das ordens de fabricação e compras segue o plano de recursos materiais elaborado e devem ser gerenciadas no dia a dia. Infelizmente, não iremos abordar a programação e o controle nessa videoaula, devido a sua natureza dinâmica, o que levaria à necessidade de softwares de simulação. Nos últimos anos, a competitividade está levando as empresas a adotarem uma nova filosofia de gestão da produção, denominada manufatura enxuta. Para tanto, nesta última etapa, nos dedicaremos ao estudo da estrutura de um PCP para a manufatura enxuta. No capítulo 4 do seu caderno de estudos, abordamos a estrutura do PCP para atuar em um ambiente de manufatura enxuta. A figura que aparece na tela ilustra um modelo de estrutura de PCP. Você pode perceber pela figura que aparece na tela nesse momento, que as etapas do plano agregado de produção e plano mestre de produção são praticamente idênticas para os dois modelos de PCP, o tradicional e o enxuto. Perceba que a grande diferença dos modelos é no horizonte de curto prazo, ou seja, na programação e controle da produção. Verifique que as atividades de programação e controle da produção no ambiente de manufatura enxuta são simplificadas, uma vez que o programador precisa apenas programar um ponto do sistema produtivo, a montagem dos produtos finais. Além disso, o programador tem a responsabilidade de calcular o número de cartões Kanban no sistema e emitir e liberar Kanban de fornecedores, Kanban de movimentação e Kanban de produção. Lembre-se de que a programação enxuta é puxada, uma vez que os processos estão conectados e sincronizados ao ritmo da demanda do cliente. Prezado aluno ou aluna, chegamos ao fim dessa videoaula. Agora você tem uma ideia do desafio que o espera para ampliar seu conhecimento estudando o caderno de estudos. Não esqueça, se você tiver a oportunidade, consulte os livros e sites contidos na referência, pois os ensinamentos disponíveis nessas fontes serão de grande valia para a sua vida profissional. Um grande abraço e sucesso para você! Um grande abraço e sucesso para você!